Quando você abastece no Posto Paraíso Investir no ataque, o chute de fora da área Parte do seu dinheiro se transforma Pode pintar! Mais um golaço do M49 Golaço do Rupi Rupi A gente bateu! Em emoção no coração dos amantes do esporte paraízense Posto Paraíso, o posto amigo do esporte e do atleta paraízense A transmissão dos jogos da Copa Paraíso no youtube.com barra 10 frames É um oferecimento do Posto Paraíso